De Ribeirão Preto, nós seguimos então para São Carlos. Vamos acompanhar as informações a partir de agora com a Karine Teixeira. Diga lá, Karine. André, eu vou começar aqui com uma curiosidade. Aqui em São Carlos, a procura por gasolina tem sido maior nos postos com relação ao etanol. Devido a toda essa queda no preço dos combustíveis, como a gente vem acompanhando. Os donos dos postos avaliam que a mudança na preferência do consumidor não se trata de um comportamento passageiro, já que o preço do etanol continua acompanhando as reduções da gasolina. E nós estamos aqui hoje na Avenida São Carlos, um local com muitos postos, e encontramos valores bastante semelhantes entre um posto e outro. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Nilton Gonçalves, mostrar aqui esses postos. E esse aqui primeiro, a gasolina comum está a R$ 5,80, enquanto o etanol está a R$ 4,34. Já o diesel a R$ 7,44. Mas aqui à nossa direita, nesse outro posto, a gasolina está a R$ 5,87, o etanol a R$ 4,39 e o diesel a R$ 7,49. E aqui mais adiante, eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista passar aqui as imagens para vocês, a gasolina pode ser encontrada por R$ 5,80 e o etanol por R$ 4,34 e o diesel finalmente aí por R$ 7,64. Quanto à fiscalização do PROCON para verificar a colocação das placas, André, informando o preço anterior e atual, os postos estão correndo atrás dessa nova colocação das placas. A gente falou com alguns donos de postos e eles falaram que vão começar a ser expostas a partir de amanhã ou na semana que vem já estará tudo dentro dos conformes nos postos. Então, aqui na Avenida São Carlos, os preços muito parecidos nesses três que nós mostramos agora para vocês. E é isso, esse é o cenário aqui hoje, André, na Avenida São Carlos e eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, Karine, pela sua participação.